São 104 árvores que serão retiradas aqui da Avenida Alexandre de Moraes no Parque Amazônia. Olha só, o pessoal já tá trabalhando, começou aqui por volta das 7h30, 8h da manhã retirada. Uma dessas árvores já foi completamente retirada e agora eles fazem a poda de uma segunda, né? É um processo demorado, cuidadoso, até porque o trânsito do outro lado da avenida, ele continua liberado. A interdição é apenas parcial e fica a orientação também pro motorista que for passar por aqui, viu? Pela Alexandre de Moraes no Parque Amazônia, vai encontrar uma certa lentidão, tem que ter cuidado ao passar por aqui. A gente vai conversar agora com o Sr. João Oliveira, que é assessor da Comurg, e vai dar detalhes pra gente desse trabalho. Bom dia pro senhor. Conta pra gente primeiro, né? O principal objetivo é retirar as árvores apenas dessa avenida ou outros setores também serão contemplados, já que é uma árvore problemática, né? Bom dia mais uma vez. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Juliana. Bom dia a todos. Olha, é uma árvore problemática realmente, no sentido de que o fruto, né? Que ele é produzido de janeiro a maio e na entrepista ele coloca em risco, principalmente os motociclistas. Então, o planejamento da AMA, da prefeitura, é no sentido de substituir todos os amelões plantados na cidade. Quer dizer, foi uma opção há 20 anos atrás, né? É uma árvore realmente que se adaptou muito bem, a origem dela é da Índia, ela se adaptou muito bem aqui no nosso clima, no nosso ecossistema, mas apresentou esse problema aí, colocando em risco, vários acidentes já houveram. Então, para cada jamelão que nós estamos cortando, estirpando, serão plantados cinco espécies, tá? Espécies variadas, com orientação da AMA. Aqui na avenida, nós já fizemos esse plantio, as novas espécies já estão com mais de um metro. Então, o planejamento é substituir todos, não só aqui na Alexandre de Moraes. Nós já fizemos em outras avenidas e vamos continuar fazendo. Agora, a gente fala o problemático, Juliana, na questão dos motoristas, né? Por conta ali do risco de acidentes, mas claro, toda árvore tem que... É, principalmente em motos, né? Exatamente. O motoqueiro transita muito do lado esquerdo, colado na ilha, e o fruto, quando cai, e ele produz justamente no período chuvoso, que vai de janeiro a maio. Então, vira um quiabo, realmente. Agora, esse trabalho, ele deve durar até quando? Aqui na avenida, a programação é até domingo. Nós vamos retirar esses 104 jamelões daqui. Patrícia? Outras espécies já foram plantadas aqui, a AMA orientou. Nós plantamos aqui pau-ferro, pau-formiga, plantamos ipês, tá certo? Agora, a Juliana tem uma pergunta do estúdio. Juliana, eu vou tentar te ouvir, porque o barulho aqui, ele tá bastante alto, viu? Eu vou tentar te ouvir, pode fazer. Patrícia, tomara que você me ouça, até pelo seguinte. A gente tá falando de um problema, que são os jamelões. Principalmente na época da chuva, isso aí vira um quiabo no chão, não tem jeito. Mas a gente não tem só os jamelões como um problema de troca de árvores aqui na nossa região. A gente tem a manguba também, que apodrece toda por dentro e acaba caindo em cima das casas. Vamos ver com o nosso entrevistado se tem algum planejamento pra essa espécie também. A Juliana tá perguntando o seguinte, porque o jamelão não é a única árvore problemática nesse sentido de acidentes que a gente tem aqui em Goiânia. Tem a manguba também, que mesmo sem vento, às vezes sem chuva ali, ela acaba caindo, porque tem um problema ali da raiz. Tem planejamento pra retirar essas árvores também e fazer o plantio de outras no lugar? Olha, diferentemente do jamelão, que não tem esse problema, a manguba realmente apresenta esse problema. Então, não se planta mais e existe sim um planejamento. Só que tudo é feito dentro de um esquema que não vai despovoar a cidade. A manguba, por exemplo, é no centro da cidade. É onde existe a maior quantidade. Então, está sendo substituído também gradativamente tudo dentro de um planejamento, porque o que se espera e o que se quer é tornar a Goiânia a cidade mais arborizada do mundo. Inclusive, é o projeto do prefeito Rogério Cruz, da Comung, da AMA, é o plantio de um milhão de árvores aí nos próximos anos. Então, nós não podemos sair cortando árvores de qualquer maneira. Exatamente. Por isso até vai ser feita essa avenida e depois outros pontos, porque existe essa preocupação ambiental. Quando a gente fala da árvore problemática, é pro trânsito, porque é uma árvore benéfica pro meio ambiente, né? Então, não pode ter esse desamparo. O jamelão, inclusive, você vê que os pássaros se alimentam do fruto. As próprias pessoas também, né? É um fruto comestível. E eu quero frisar e deixar bem claro o seguinte, que tudo que está sendo descortado aqui será reaproveitado. Essa madeira vai se tornar lenha. Os galhos mais finos e as folhas vão servir de compostagem, tá certo? Nós vamos fazer a compostagem, vai voltar pro meio ambiente novamente. E qual a orientação pro motorista que tem que passar por essa região aqui hoje? É, tem que evitar, ficar atento, porque trechos da avenida, ao longo do dia, será interditado, né? Então, o motorista fica atento. Se puder evitar transitar por aqui, melhor ainda. Perfeito. Juliana, a gente está aqui acompanhando esse trabalho, que vai durar até domingo, pelo menos, né? Essa é a previsão. Então, tem muito trabalho pela frente. Até agora, eles estão aqui na segunda árvore, como eu disse, um trabalho delicado, mas são muitas equipes. Já tem gente trabalhando lá pra baixo da avenida também. Então, enquanto eles vão cortando, derrubando, já tem máquina limpando aqui essa avenida pra poder já desobstruindo a via aqui, né? Conforme vai avançando. Então, vai ficar interditada, sim, a avenida, mas por partes. Conforme o trabalho vai avançando, vai sendo liberado, né, seu João? Isso, exato. A via vai sendo liberada. Então, fica o alerta pro motorista que vai passar por aqui. A gente vai continuar acompanhando esse trabalho, lembrando que essa árvore, ela é retirada, mas outras são plantadas no lugar. Árvores do cerrado aí e pês que vão deixar também a cidade colorida. A gente torce pra ter essa cidade arvorizada aí, né? Por muito tempo, que é o que a gente quer. O seu João ressaltou aqui que tem esse projeto, né? Esse plano aí de manter tudo muito lindo pra nossa cidade e pra respirar um ar puro também, que é importante, né, Juliana? Obrigado. Obrigado.